Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, a Victoria 3 aqui no canal do Arca, mas espero ter vocês comigo. Galera, nesse episódio, nós vamos clicar no botão de curtir aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, porque eu sei que nós vamos fazer isso. Mas além disso, além disso, a gente vai dar continuidade aqui na nossa guerra contra Portugal, né? Lembrando que o objetivo primário não era Portugal, o objetivo primário é Brunei, mas acabou que Portugal me deu a chance de conseguir objetivos contra ele aqui. O que me interessa? Então, a gente vai fazer isso. Nesse momento, a gente tá fazendo uma invasão naval nesse ponto aqui de Portugal, vamos ver se vai enrolar essa invasão. Nós estamos mobilizando a galera também, tá? Então, quando chegar aqui, que estiver pronto pra fazer a invasão naval, a gente ainda esteja mobilizando. Vamos ver? Estamos mobilizando ainda, tá bom, esperado. Então, tem uma galera aqui ainda mobilizando, né? Eu comecei a mobilizar alguns conscritos aqui, cada vez mais esse exército vai ficar mais caro pra gente, então tem isso. Talvez a gente tenha que aumentar a taxa? Talvez. Não gostaria? Não, não gostaria. Mas é isso. Ok. Vamos devagar aqui, né? Outra coisa que, infelizmente, a gente não tem a opção é de ter o bônus das forças armadas aqui de mais 10%, né? Mais 15, na verdade. Exato. 15% de ataque, 100% de defesa. Então, a gente não tem. Invasão naval acontecendo aqui? Não aconteceu. Na verdade, não aconteceu. Então, uma invasão naval já deu errado, ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse cara. Deixe ele ficar livre aqui pra fazer a invasão naval, pra gente ficar em guerra com alguém. A gente tá tentando fazer outra invasão naval. É, não. A gente não vai conseguir invadir aqui, não. Beleza. Tá, não conseguiu. Então, a gente vai invadir nesse lugar aqui agora, que é o nosso objetivo. Então, invadir com o Pierre. E invade aqui com o Luiz. Invadi ali rapidinho. Fazer essa invasão. Opa, reforma. Yes. Reforma passou? Não. Mais 10% de chance. Passando com a exposta de Catos. 20% de prestígio permanente. 20% de prestígio permanente, né, galera? 20% de prestígio é muita coisa, né? Inclusive, fez a gente pular pra sexto lugar. Então, 20% de prestígio é 20% de prestígio. A gente não pode deixar passar isso, não. As rotas ali que estão inativas. Ok. De alguma forma, a gente tá ganhando a guerra sem lutar a guerra, o que é insano. A gente tá ganhando aqui em quesito apoio à guerra. Insano. Insano. Tudo bem. Vamos continuar. Vamos ver se a invasão aqui agora vai surgir efeito. Alguns dias, 20 dias. Acho que aqui a gente consegue invadir. Acho que aqui a gente consegue. Não acho que aqui a resistência, né, veio tão grande. Portugal. O melhor seria, de fato, trazer o exército português pra algum lado. E daí sim, tentar fazer invasão lá em cima. Mas assim seja a melhor opção. É, de fato, aqui, eles não tem muito o que fazer, né? Por mais que tenha um de ataque só aqui, não tem... Não tem exército, não. Ó. Eles não tem exército aqui. Ok. A nossa lei não foi promulgada ainda, quem sabe. Tem mais algumas batalhas acontecendo. Quarenta unidades ali. Trinta e nove aqui. Trinta e nove contra quatro. Sem muito o que fazer, né, os portugueses. Eu quero simplesmente aceitar. Vou ficar de olho pra ver se eles não estão me invadindo. Quero que apareça alguma coisa se eles estiverem me invadindo. General inativo, tô ligado. Poderia. Já que tá assim. Ele tá fazendo invasão aqui em cima. Faz aí com o Silviano. Deixa assim. Deixa esse outro cara garantir um suprimento pra esses caras aqui. Vou ver se esse cara venha pro fronte aqui de cima automático. Venho. Ok. Menos mal. Porque a gente já tá dominando a galera, né? Sem muita dificuldade. Pra gente dominar isso aqui a gente vai tentar fazer algumas outras invasões. Invasão naval, pessoal. Só vai ficar um pouco mais efetivo mais pra frente com algumas tecnologias, né? Que tiram penalidades e tudo mais. Não tem parado que eu vou precisar aqui mais a administração do governo. Por aquilo que parece. Vamos desativar isso aqui. Eu gostaria de colocar... Cara, a Bahia é o lugar que mais atrai gente, né? Incrível. Bota mais três aqui na Bahia, ok? Isso aqui eu quero. A cidade da fatura. Que festejem. Ou a festa nunca acaba. Estratos superiores e estratos médios. Ou estratos superiores e médios. Qual que é a diferença? Mais três, padrão mínimo esperado. Subiu o padrão mínimo. Uma das piores coisas que você pode fazer nesse jogo, galera. Padrão mínimo esperado, né? Já foi também. Os portugueses chegaram aqui agora. Se não fica o exército, ele tá aqui, né? Ou seja, a invasão naval aqui pode ser muito efetiva agora. Invasão naval aqui em cima. Eles vão ter mais proteção lá. Vão ter o que fazer, né? Normal. A batalha aqui a gente sempre tá vencendo. Os portugueses não aguentam. Só que agora, a gente tem uma chance de, de fato, fazer uma invasão aqui. Tá rolando uma batalha naval aqui. A gente ganhou. Por menos do que eu gostaria, mas ganhou. E agora, invasão naval aqui, certo? É isso? Bota a real. É. Na real, é. Realmente, a gente não pegou nenhum... Ninguém aqui agora, galera. Tá vendo? Realmente, não pegamos ninguém aqui. Tá sofrendo um pouquinho com atrito. Mas tá tranquilo. Aqui tá completamente sem exército. Dominamos todo Portugal. Tá vendo? Ó, ok. Portugal dominado. Portugal dominado. Tá vendo? Vem aqui pra baixo. Tá vendo? Ok. Ah, eu quero... Vamos pegar esse cara. Fazer a invasão naval aqui nesse ponto agora. Com o sujeito. Enquanto isso, a gente tá lutando aqui com o restante do exército português. Pra conseguir invadir ele, né? De alguma forma, ele ainda não tá se entregando. A coisa de guerra dele tá positiva. Opa. Na verdade, reunião. Legal. Tá. Acabou passando. Bom. A gente pode começar a brigar com outra lei aqui. Vamos ver alguma lei. Que os militares ficassem felizes. Vamos ver isso aqui? Isso aqui os militares não se importam, né? Sindicato endorsa. Os industrialistas ficam chateados. A gente restringiu o trabalho infantil. Diminui muito a taxa de mortalidade. Muito mesmo. Vê se ajuda de way, né? Mas vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, galera. Pessoal, eu realmente não achei nada que ajude a nossa relação aqui com a força armada. Eu realmente não achei, tá? Contudo, o que dá pra fazer é o seguinte. Tem uma parada aqui que dá pra fazer que é muito legal. Que é trazer o sistema de saúde, tá? E nesse caso aqui a gente pode ir com o sistema de saúde privado. Talvez público. Os industrialistas também não gostam. E a chance de promulgar é bem menor. Aqui somente os industrialistas endorsam, mas não tem ninguém contra. Aqui tem uma galera contra. Então a gente pode promulgar o seguro de saúde privado. Que vai ser até fácil de passar. Apesar da porcentagem ser baixa, não tem ninguém que reclama. Que é isso? Quer mais aprovação contra pequena burguesia? Ou diminuir a chance, a força da burguesia? Deixa eu ver como que a burguesia tá em relação, gente. A burguesia tá neutra. Os industrialistas tá 20. Tá bom. Então a gente deixa os industrialistas chateados. Pronto. Ok. Deixa eles chateados aí por um tempo. Ok. Então Portugal já tá pra capturar. Daqui a pouco captula. A gente tá fazendo mais uma invasão naval aqui. Que é longa agora, né? A guerra aí vai ser um pouco mais complicada. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no mercado rapidinho. Não pode deixar, né? Não pode descolar o olho daqui. É, de fato, faltava bala, galera. A gente deveria ter feito mais, né? Aquela indústriazinha que a gente cancelou. Nem lembro onde a gente tava fazendo. A gente tava fazendo mais uma. Eu acabei cancelando. E agora a prova que realmente a gente precisava tá aí. A gente pode exportar isso aqui. Importa pro mercado holandês e pra King aí. Tá ótimo. Fazer grana. E aqui eu posso continuar exportando fertilizantes. Tô muito comboio fertilizante. Só pro lugar, ó. Aqui pra Holanda aí que tá valendo a pena. E aqui, pessoal, não tem nada exatamente que a gente quer exportar. Papel tá um pouco caro. Vamos abrir mais um pouco de indústria de papel aqui. Tem um no Rio de Janeiro e no Paraná, né? Coloca mais um no Paraná. Mais um no Rio de Janeiro. Tá ótimo por enquanto. Pra diminuir um pouquinho o custo dessas coisas. Tá ótimo aqui. Por último, faz mais uma indústria de bala aqui. Por que você não viu o Rio de Janeiro mais? É isso. Let's go, guys. A gente tá bem negativo. Isso me preocupa um pouco. Isso me preocupa um pouco. Tá vencendo isso aqui, imagino eu. São dois caras segurando ali. Vinte caras segurando em cima. Mesmo os vinte caras não conseguem segurar o meu exército. O que é ótimo. A gente tá conseguindo avançar nesse front aqui, o que é muito bom. E esse front aqui da invasão naval em nove dias acontece. Ok. O que tá rolando? Supons de colisão. Vinde bala a liga progressista. Mais dois de aprovação do governo mental no grupo de interesse. Menos dois do grupo de interesse da oposição. Tá, vamos lá. Pra gente entender o que que tá acontecendo. O que tá acontecendo é o seguinte. No nosso governo, nós temos quem é a favor da gente e quem não é a favor. Aqui eu estou com a chance de diminuir a galera que tá desse lado e aumentar a galera que tá desse lado. Basicamente isso. Então eu tenho apoio ao partido, né? A liga progressista. A liga progressista, quem é? Vamos ver aqui. São esses três partidos. Intelectual, burguesia e sindicato. São esses três partidos aqui. Ou eu posso simplesmente aumentar do governo inteiro e diminuir a aprovação do grupo de interesse da oposição. Nesse caso aqui, vamos pra cá. A gente pode aumentar o embalo ali, não tem problema. Não quero diminuir mais ainda a relação com esses caras. E já foi, né? Já foi. O Silviano tá tentando mobilizar lá o restante pra invadir. Imagino eu quem invadiu. Não invadiu. Holy crap. Tá, a gente vai ter que fazer uma invasão em massa, né? Ok. Ah, vamos lá. Invasão naval. Aqui com o PR. Invasão naval. Perdão. Invasão naval aqui com o Luiz, certo? Vamos ver se a gente faz uma invasão naval um pouco maior aqui e consegue, de fato, invadir esses casos. Porque, por enquanto, né? Coisa tá feia. Enquanto a gente não tá conseguindo fazer a invasão naval, não. Portugal capitulou. Legal. Ah, o que é isso? Agora que Portugal capitulou, precisa anexar esse lugar, né? Anexar esse lugar significa gastar 151 pontos. Que eu não tenho. E, eventualmente, eu vou precisar. A gente já tá construindo. Deixa eu até olhar aqui. Nossa, é a burocracia. Vou até subir ela. Talvez eu pudesse colocar até mais uma burocracia ali. Faz uma. Não dá nada. Eventualmente. A gente vai precisar. E vamos tentar fazer as invasões novamente, né? Escaras, de alguma forma, eles estão perdendo a guerra. De alguma forma. Apoio desses caras embaixo aqui tá positivo. Apoio desse cara aqui tá positivo. Mas tá caindo 0,84. O meu tá caindo 0,5. Mas tá caindo um pouquinho menos. Ok? Só que a minha grana aqui tá apertada, galera. Talvez eu tenha que subir, sim. Nossa grana aqui. Eu posso vir pra cá. Eu posso vir pra cá pra dar uma segurada, né? Tá feio. Isso aqui vai dar uma destruída. Nosso padrão médio aqui e tal. Mas a gente precisa. Precisa fazer isso. Obra de produção não é utilizada. A gente vai utilizar agora. Isso aqui tá tudo tranquilo. Aqui eu tenho madeira agora faltando. Enxofre. Vamos ver onde a gente consegue fazer isso, galera. Madeira e enxofre a gente consegue nesse lugar aqui. Consegue nesse lugar aqui. Para produzir madeira dura, usar transporte ferroviário. E é isso. Só que antes eu quero clicar aqui. Esses caras não estão conseguindo ter acesso ao mercado. Então não adianta a gente aplicar. Vamos inicialmente procurar madeira. As maiores receitas são em lugares que a gente não quer colocar madeireira. Mato Grosso, como tá. Tem uma galera aqui. Goiás, tem uma galera também. Como é que tá aqui? Infraestrutura tá tranquilo. Vamos aumentar um pouquinho o campo de madeira aqui. Um, dois, três. Salvo engano, madeireira aqui rende, né? Rende sim, ok. Então essa é a primeira coisa. E a outra é enxofre. Cursos, enxofre. Tem alguns lugares agora. Aqui, aqui. Aqui? Tem um K só. Mendoza tem... 2K. Não há qualificação suficiente em lugar nenhum. Vou fazer aqui um pouquinho Mendoza então. É isso. Será que a gente vai conseguir fazer essa invasão? Aqui, aparentemente, vai acontecer, né? Essa invasão aqui, se a gente segurar mais um pouco. Consegue fazer ela porque a gente invadiu com bastante gente. Será que não? Não é possível. Que tristeza. Invadiu com muita gente aqui. Papão invasão em naval é insuficiente. É ruim demais. Oh, fuck's sake. Tá. Ah, o que a gente vai fazer, galera? Vou fazer o seguinte. Eu vou invadir aqui com o Vital. Eu vou invadir no mesmo lugar com o K. Vou tentar fazer assim. Porque você tem menos soldados. Talvez eu consiga apoio suficiente pra você. Vou tentar fazer isso. Ou talvez eu simplesmente precise de mais frotas mesmo. Não tenho o que fazer. Tem um divida caindo, provavelmente. Lorenzo Marques está em instabilidade, sério. Esse lugar aqui, né? Tá complicado. A instabilidade tá alta. Conforme ele for acessando o mercado e a gente for incorporando isso aqui, as coisas vão melhorando, né? Tem um pouquinho de devastação ali que acabou de acontecer a guerra. Por enquanto tá ok. Quanto que Portugal tá pagando pra gente? Vamos olhar o balanço. Tem aqui nos pactos diplomáticos. Portugal tá pagando quanto? 3K. 3K é um bom valor, né? Um valor ok. Cara, eu não vou conseguir invadir Brunei. Isso é insano. Eu imaginei que a gente teria essa dificuldade. Qual que é o problema, galera? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na parte de tecnologia, na parte militar. Existem algumas tecnologias que nos ajudam a fazer o... Fazer invasão, né? A primeira que eu posso comentar pra vocês é essa aqui, ó. Laixa de desembarque. Ignora penalidade desembarque difícil, tá vendo? Eu acho que tinha outra também. É que eu não tô achando mais. O pé do monitor... Vindaste, navio blindado... É, enfim. O fato é que o nosso exército, ele não tá preparado pra fazer esse tipo de invasão aqui. Por mais que ele seja à frente, né? A gente tem uma tecnologia melhor do que esses caras têm. Nós não temos tecnologia suficiente pra fazer uma boa invasão naval. É, esse ataque aqui agora foi, ó. Tá certo? Esse cara aqui é quem? O... Vital, né? Exato. Por quê? Porque eu coloquei 20 barcos pra 20 exércitos. Então, por isso, a gente não tem a penalidade, certo? Exato. Mas ainda tem a penalidade ali de desembarque difícil. Do outro lado aqui, ó. Se a gente olhar... Eu tô com a penalidade apoio invasão naval insuficiente, ó. 88% aqui, ó. Certo? Então, por conta disso, eu não tava conseguindo fazer invasão naval. Por isso que, de vez em quando, você precisa de um exército menor, coisas desse tipo. Só pra conseguir fazer esse tipo de coisa aqui, nas invasões devidas. Essa invasão aqui vai acontecer, o que é ótimo. Fazendas e feridos. O que que tá rolando? Vamos dar mais. Taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade. Não quero aumentar a taxa de mortalidade, não. Só em 10%. Não acho que o trade off vale a pena. Positivo agora de repente, que coisa. Tá, invadimos aqui, né? Temos 20k de exército ali. Vamos colocar o Silviano aqui pra avançar esse front dele também. Que é ótimo, ok. Grudei aqui. Eu acho que vai cair com uma certa velocidade. Assim que o Silviano chegar aqui, demora um pouco. A gente pode fazer invasão naval com outro cara. De novo. Ele tá tentando se mobilizar ali, mas assim, em vão, né? Totalmente em vão. Eu posso reduzir essa tributação aqui. Não quero... Não tem uma tributação alta. Galera, tá migrando. Ótimo. Vai ser mais população pra gente. Acho que o Brunei aqui, a gente tá anexando também, né? Deixa eu olhar aqui no setor de obras. Uh, a gente não... Ah, que tal? Isso explica. Acho que a gente tá positivo. Eu quero mais agenciação do governo, por favor. Uma aqui, uma aqui, e uma aqui. Pronto. Três agenciação do governo. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui na fábrica. Falta... Ahm... Indústria química. Bota essa indústria química aqui em São Paulo. Tá. Uma coisa que eu quero olhar, aqui no Rio de Janeiro, a indústria química, ela não tá conseguindo contratar mais gente. Tá, isso é um problema. Talvez eu precise subsidiar essa indústria. Talvez. Ela não tá conseguindo contratar mais... Se bem que ela tá ganhando muito dinheiro agora. Hum. Porque eu não tô conseguindo vender meus químicos inteiros. Tudo, sabe, galera? Tá sobrando muito. Só tá sobrando só 24. Não é tanto, assim. Deixa eu cortar essa aqui também. Pronto. Não tem se a gente tá invadindo aqui. Tududu. Pera que foi derrotado. Tem mais uma batalha pra acontecer aqui na frente. Assim que os 40 chegarem ali, a gente pode fazer uma invasão em outro lugar. Faltam dois dias pra esses caras chegarem. Ainda vai dar pra fazer uma batalhazinha aqui. 10% de prestígio eu adoro. Muito bom. Passamos a galera. Aqui eu não tenho o que eles fazerem. A tecnologia deles é menor do que a nossa. Tá. Agora eu já vou fazer a invasão de novo. Olha só. Vamos fazer uma invasão naval. Vou tirar isso da questão dos países aqui. E tem esse cara aqui que a gente tem que invadir. E tem Siak aqui, certo? Invadir Siak também tem o Vital. O Vital ele tem um suporte necessário ali pra fazer a invasão. Só que 60 dias. E esse cara aqui. Enquanto isso ele vai avançando aqui com uns 41 regimentos dele. O que é insano. Porque a invasão naval, ela precisa do suporte. Mas depois que você faz a invasão, você não necessariamente precisa do suporte. A gente olhar aqui. O ataque tá normal. Então tem penalidade. Bem insano isso. Não tem... Não faz muito sentido. Mas ok. Viemos aqui pela moral. Conquistamos essa galera. Então esse cara aqui faz parte agora do nosso mercado. E agora a gente tá fazendo a invasão do outro lado. Deixa eu olhar uma parada. No mercado. Bala. Ópio. Eventualmente eu vou precisar importar. Algum lugar que já importa. Não. Talvez eu precise de algum lugar pra... Pra realmente produzir isso. Vamos ver. Roupa. Como é que tá? Mantimentos. Serviços. Uh. Tá. Tem uma parada que a gente consegue fazer. Que gera muito serviço. Que é legal. Inclusive aqui no Rio de Janeiro. Centro urbano. A gente pode trocar isso aqui pra bom de público. Acho que ele gera transporte. Dona Sohgás. Praça de mercado. Vou gastar mais vidro. Eu tenho vidro sobrando. O vidro está faltando. Então o que que a gente vai fazer? Lúcia. Fábrica de vidros. Onde a gente tem? Em São Paulo. Dez. Eu vou... Eu gostaria de espalhar um pouquinho essa coisa. De fábrica de vidro. Bota... No Rio de Janeiro. Bota três fábricas de vidro ali. E daí, pessoal. Eu vou vir aqui no centro urbano. E trocar isso aqui pra praça de mercado. Que eu vou produzir mais serviços. E aqui também a mesma coisa. Centro urbano. Coloquei praça de mercado. Eu vou produzir mais serviços. Só de vidro. Vidro vai ser uma falta agora. Mas pelo menos a gente vai ter, né? E passa a fé. Deixa eu produzir assim mesmo. Legal. Ah, isso aqui eu tenho que incorporar também, né? Tem. Quarenta pontos, ok? Vamos clicar aqui. Gastar esses quarenta pontos. Começar a incorporar esse cara. Galera aqui fica feliz. Agora a gente tem campos de enxofre. Maravilhoso. Eu preciso incorporar. E agora tem do outro lado. Opa. Muita coisa aqui. O que tá rolando? Estimulação da galera. Estimula aí. Investimento das fronteiras. Relações com a Argentina. E trinta. Dez minutos de postos de manufatura. Isso é bom. Faz lá. Ganada não. Vamos fazer também. Mais vinte e cinco dias a gente faz essa invasão aqui. Só que agora, galera. O que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com essas guerras menores aqui. Dominando essa zona aqui, né? Mais pra você ter visto comigo. Um pequeno abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.